Fala galera, beleza? Vamos embora para mais um vídeo aqui do nosso canal Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do nosso sistema de alcapunia E de como vocês podem ter um bom sistema como esse aqui Que está produzindo hortaliça de qualidade Como esse belo pé de alface aqui Galera, no dia 5 de agosto eu postei um vídeo fazendo o plantio das mudas de alface aqui Eu vou deixar linkado aí na descrição o vídeo do plantio do hospital de alface Para você estar acompanhando aí E hoje são 10 de setembro No dia que eu estou gravando esse vídeo Um pouquinho mais de um mês E as mudas de alface estão desse jeito aqui galera Aqui galera, vocês percebem como elas estão grandes e bonitas Na hora de estar, no momento exato de estar fazendo a polhinha Aquaponia para quem não sabe É a junção de peixes com planta É você estar criando os seus peixes Juntamente com o cultivo de hortaliças Que no meu caso aqui é alface E também o cultivo aqui galera Hortelã e cebolinhas aqui Eu costumo dizer que nesse sistema Você mata um coelho com a cajadada só E ao mesmo tempo que você está criando os seus peixes As plantas servem para fazer a filtragem do seu sistema Tudo combinado num só sistema galera E as plantas tem um papel fundamental aqui no sistema Porque é ela juntamente com as bactérias nitrificantes Que é responsável por estar consumindo Toda a amônia gerada pelos peixes Amônia galera É gerada através das fezes dos peixes e dos restos de rações Deixada no fundo do seu sistema Seja caixa d'água ou tanque Então as plantas tem um papel fundamental nesse sistema aí Porque ela está consumindo Toda essa amônia gerada pelos peixes Isso significa que ela está fazendo o processo de filtragem da sua água Entendeu galera? No meu caso aqui galera Eu fiz a opção pela pedra brita Por ela ser pesada E dar uma aderência maior para as plantas Misturei um pouco de caco de tijolo também Mas muito pouco mesmo Mas a preferência aqui foi a pedra brita Como eu falei Ela te dá uma aderência maior Do que a gila expandida Entendeu? Porque no meu caso aqui Se eu fosse colocar a gila expandida galera Corria um sério risco das plantas Estarem virando com alguma ventania Ou chuva Entendeu? Por isso que eu fiz essa opção pela pedra brita Entendeu? Está indo muito bem aqui Para montar um sistema de ocaponia galera Vocês precisam ter pelo menos Uma caixa d'água Seja de mil ou de quinhentos No meu caso aqui Eu trabalho com duas de mil Como vocês podem estar vendo aí Três tambores de 200 litros Para estar fazendo a filtragem Biológica ou mecânica Pode ser balde também galera Entendeu? Mas no meu caso aqui Eu estou usando os tambores Mas pode ser balde Sem nenhum problema Entendeu? E para estar fazendo ocaponia galera Vocês podem estar usando telha de amianto Como eu falei aqui galera Eu uso telha de amianto No meu sistema de ocaponia aqui Para estar fazendo o plantio das hortaliças Mas vocês também podem estar usando tubo PVC Pode ser o de 70 ou de 100 milímetros Sem nenhum problema No caso o de 100 Vocês vão ter mais espaço Que o de 70 E também pode estar usando cama de cultivo Eu vou estar mostrando a vocês agora ali Como essas aqui galera Vocês podem estar usando Esses tipos Esses modelos aqui De cama de cultivo Também que serve No meu caso aqui Eu cultivo hortelã Nessas aqui Essa cama aqui galera É de 30 litros Tem aquela lá de 100 litros Que também está com hortelã Esse tanque aqui galera Eu só tenho essas duas camas de cultivo E as filtragem biológica e mecânica Que eu uso o tambor de 200 litros ali Naquele lado ali E nesse lado aqui Que eu uso esses tambores Essa é a outra cama de cultivo Que eu falei para vocês Aqui eu cultivo hortelã também galera E esse hortelã grosso aqui Então galera Esse é meu sistema de alcaponia Como vocês podem ver Um pouquinho mais de um mês Eu estou colhendo alface Desse tamanho já Alface Livre de agrotóxico 100% natural 100% natural galera Bonito Como eu falei Você pode estar criando Seus peixes E cultivando Suas hortaliças Que serve para fazer A filtragem da água Aqui eu montei Essa mini estufa Aqui galera Fiz essa cobertura Para estar amenizando Do sol Porque o sol Castigava bastante Galera As plantas Aí coloquei Esse sombrite De 70% Breve galera Eu faria um vídeo Mostrando De Quanto fica Mais ou menos Para montar um sistema De alcaponia Mais simples De pelo menos Uma caixa Entendeu Para vocês terem uma noção O meu No meu caso aqui galera Eu barateei bastante O meu sistema Porque eu reutilizei Coisas que eu já tinha No quintal Tipo pedaço de cano Entendeu Madeira Entendeu Essas coisas Essas telhas Também Já foi tudo reutilizada Entendeu Por isso que eu barateei bastante Mas Algumas conexões Eu tive que comprar Que isso aí São muito caros Então galera Esse foi mais um vídeo Mostrando meu sistema De como vocês podem Ter um bom sistema De alcaponia Como esse Sem dor de cabeça Fluindo Redondinho Então galera Esse foi mais um vídeo Espero que tenha gostado Quem gosta Desse tipo de conteúdo Peço que se inscreva No canal Para estar Apoiando Deixe seu like Deixe seu comentário Isso ajuda bastante E até o próximo vídeo Valeu E aí E aí Legenda Adriana Zanotto